Bom galera, a Idealhost é a patrocinadora do canal, a gente já completou um ano de parceria. E por que a Idealhost, mano? Ela já tá há 6 anos no mercado, fornecendo as melhores hospedagens de site, TS3 e CloudVPS pra jogos. Então, aqui você vai encontrar a melhor qualidade com proteção de DDoS, atendimento online de qualidade. Então, se você quer abrir seu servidor e quer que eu gravo no seu server, abre aqui na Idealhost, me manda o IP. Entre em contato comigo no Discord, entre em contato com eles aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo atendimento online, que eu vou estar gravando no seu servidor e eu garanto a qualidade máxima. Então, valeu e fiquem com o vídeo. E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui novamente no Seistrike. E, bom, achei algumas comidas, né? Algumas carnes cruas. E vamos assar elas, né? Vamos escolher um lugar aqui próximo da água. Porque eu também preciso pegar água, né? Acho que aqui mesmo tá bom. Bom, vou fazer a fogueira aqui. Nossa, eu vou até tirar um print, mano. Pronto, carne assada. Agora a gente tem muita comida, né? Porque essa beans quem, mano? Ela tá enlatada e até agora eu não achei uma... Uma faca, né? E essa C4 aqui... Ah, é de plantar, mano. Ah, eu nem vou testar isso aqui. Porque eu não sei pra que serve, né? Eu não sei se tem como construir base nesse server. Mas eu tenho quase certeza que não, né? Bom, vou sair daqui. Antes que a minha temperatura suba. E agora que a gente tem comida e tem bebida. Tá de boa, né, mano? Tinha uma neblina chata ali, mano. Tô passando nessas fazendinhas na esperança, né? De achar uma faca. Porque é a única coisa que falta. Tem uma barricada aqui. Nossa, que isso. Eu tava olhando pro lado. Ó, tem um carro ali. Bom, e agora eu vou ter que dar um jeito de esconder esse carro, né? Porque eu vou sair... É... Eu vou fazer algumas coisas que eu tenho pra fazer, né? Pra depois gravar mais. Então vamos só dar uma passada aqui na 5.1. Ver como que tá o movimento. Ó, e a 5.1 também tá bem editadinha. Tá bem da hora. E não perdeu aquele... Aquela 5.1 padrão, né? Ela só tá meio customizada. Então tá bem top. O servidor tá... Tipo, na pegada old. Só que com alguns sistemas novos. Então tá bem da hora de jogar. E vamos esconder esse carro, né, mano? Pronto, eu vou deixar aqui mesmo. E vou remover as coisas dele, né? Pra ninguém pegar. Aí eu ia pegar esse wire fence, mas meu inventário bugou. Depois que eu removi as peças e ficou 73 de 62. Porque ele não calcula que você não tem slot pra pegar. E mesmo assim ele giva pro seu inventário. Ah, mas eu vou deixar reparando aqui. E... Bom, esse vídeo vai terminando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Nossa, mano. Eu vou ter que dormir. E... Foi isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis. Obrigado.